Em Tua presença, Senhor Onde queremos estar cada dia, todos os dias das nossas vidas Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar na feda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença é lugar Tua presença é tudo pra mim Tua presença, Senhor Tua presença é tudo pra mim Tua presença é tudo pra mim Só Tua presença, Deus Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Tua presença é tudo pra mim Oh, Jesus Oh, Jesus Tua presença, Senhor Tua presença é tudo pra mim Oh, Jesus Oh, Jesus Tua presença é tudo pra mim Oh, Jesus Tua presença é tudo pra mim Benso Encher-nos do Teu poder Te adoraremos por Tua presença aqui Sempre, Senhor, e que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor